E aí, rapaziada, mais um 10 a 1 aí no canal de youtube.com.br Crack Neto 10, vão se inscrevendo aí. Grande Alex, como é que tá o senhor? Tudo bem? Como é que você tá? Fala, mestre. Mestre, meu padrinho, tudo bem, graças a Deus, cara, e contigo? É, tu de ouvir você comentando na Dazon, você não tem vontade de fazer isso? Você não tem vontade de se tornar um comentarista? Você quer voltar pro futebol? Não quer? Tem intenção? Não tem? O que você quer fazer, Alex? Bom, Neto, isso aí todo... Eu ouvi bastante, né? A voz, ela não ajuda muito o Timber, não, mas o que a gente fala, o conteúdo é o que vale, né, cara? Lógico. Então, sobre questão de como falar, a gente sempre foi interessado em ouvir, escutar o que as pessoas falam, o que o mundo tá dizendo, pra poder depois também a gente ter segurança naquilo que a gente entende e a gente poder colocar, seja dentro de um jogo com a cabeça quente. Eu já tive essa ideia das pessoas falarem de comentarista, mas também nunca surgiu nada, Neto, assim, pra eu poder pensar nisso como profissão, sabe? Então, seria quando a Dazon me convidou, quando eu fiz uma participação, quando eu tava morando ainda em Porto Alegre, agora eu vim pro Paraná e fiz a participação na estreia da Libertadores do Inter em 2018, se eu não me engano, 2019. Então, essa relação minha com câmera e falar sobre futebol é gostoso, né, cara? Eu adoraria estar junto, mas tudo tem seu tempo, a gente nunca sabe aonde. E eu também fiz o curso da CBF de treinador também, pra me descobrir. Eu fiz a licença bem, tô fazendo um curso agora também, que é online nessa pandemia, porque futebol tá se atualizando, nunca é demais, né? É sobre jogo ofensivo, né? E até porque a gente que jogou futebol, viveu futebol desde a infância, Neto. Agora você senta com o presidente, um diretor que nunca jogou futebol, o cara pergunta se você fez algum curso, né, cara? Mas você jogou 20 anos. Eu tive 27 anos. É, aí o cara perguntou se você tem um curso, né? É brincadeira, né, velho? Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Fazer um contrato com o cara de Harvard lá na DC, ele tem essa experiência nossa. Porém, a gente tem que fazer e acho justo, acho que é bacana ter informação, porque viver... Lógico. Viver o quê? Se vive fora de jogador, cara, realmente é diferente. A gente vai buscando informação. Então, voltar pro futebol, eu acredito que vai acontecer em algum momento. Eu tava pensando outro dia, como você foi um jogador extraordinário, a parte tática sua sempre foi fundamental. Eu te agradecer a chuteira que você me deu, né? Ele da Topper, tá lá no meu santuário, lá em Campinas, em Sousas. E eu fico muito feliz quando eu vou lá e vejo isso. No seu santuário que você tem aí, quais são as coisas importantes que você conquistou? O que você tem de bonito, assim, quando você vê a camisa, a chuteira? Como é que é o seu santuário aí na sua casa? Eu tenho minhas coisas guardadas, sempre tive, porque eu nunca construí uma casa. Eu tô pegando uma casa no Paraná aqui agora, então não teve tempo de eu pegar e fazer nos lugares onde eu passei, pra você... Mas eu sempre tive guardado nos lugares, onde eu sempre ia. É camisa, ou de lembrança, aquilo que eu usei nos momentos que eu usei, uma chuteira. Se não foi aquilo que, de repente, eu acabei usando pra doar pra alguma boa causa que aconteceu, pra poder compartilhar. Até teve uma camisa minha do Mundial, que eu acabei dando pra leiloar. E o cara que arrematou ela, pra você ter ideia, um dia a vida nos fez encontrar e ele me mostrou a camisa, a camisa que eu realmente tinha usado. Então, isso tudo é coisa... Igual você falou, isso traz vida pra gente, né? Essa nostalgia, ela é gostosa, principalmente a nostalgia daquilo que você viveu de bom. E não só da conquista, porque você sabe que passou de ruim, né? Você sabe das dificuldades, aquilo que você teve que superar nessa vida. Mas sempre que eu tenho oportunidade de ver, ou seja, vídeo, que alguém me manda, alguém me lembra, eles até lembram, de repente, o tanto que a gente... Às vezes a gente não se faz, mas a gente é tão grande pra tantas pessoas, pra tudo que aconteceu, né? Nem imagina. Mas tudo que você vai relembrar nessa época que joguei... Eu sou nostálgico pra caramba, cara. Eu também sou. Eu vou sentir falta o resto da vida, né? Esse negócio assim... Você parou a sua carreira, bem resolvida, bem resolvida, de certa forma sim, mas que eu tinha vontade de estar jogando, ainda tinha. É, isso é verdade. Às vezes até sonho que estou jogando. Em relação à lateral esquerda da seleção brasileira, o que você viu no curso que você fez da B, na CBF? O que você está enxergando também online do futebol ofensivo? E eu estou perguntando de lateral esquerda porque foi uma função que você começou a jogar e muito bem. Mas só que você se reinventou, né? E se tornou um grande meia esquerda. O que você jogou no jogo contra o Vasco, você não tem ideia do que você jogou taticamente, porque eu assisti esse jogo todo. Taticamente você foi um monstro. Tecnicamente talvez você não tenha jogado tão bem, apesar de ter chutado muitas bolas pro gol. Mas, taticamente, você foi exemplar taticamente. O que você vê hoje da nossa lateral esquerda? Como é que você vê hoje uma função que você fez bem? E se dá pro Marcelo, nesse momento da carreira dele, ser um jogador que possa jogar de como você jogou depois de meia? Cara, eu acho que primeiro as laterais, né? Se você for ver num jogo hoje onde taticamente está muito difícil, o lateral também é um baita construtor, né, cara? Se a gente souber utilizar essa característica, essa qualidade, nem todo lateral, mesmo com talento que possa se ter, ele vai conseguir jogar no meio campo também com desenvoltura, porque a dinâmica é outra, né? Mas eu vejo no Marcelo realmente esse potencial que só depende dele. Infelizmente, ele não jogou bem a Copa e ele chegou antes da Copa como um dos caras da seleção junto com o Neymar, né, cara? Então, é um cara que eu acho que poderia ainda estar ajudando. Mas atleta de futebol, ele depende do quanto ele quer pagar o preço pra realmente poder produzir, né, cara? Pelo talento dele, parece que ele poderia jogar como meia. Eu não sei, mas ele não é um cara dinâmico. Ele é um cara de pegar a bola do jeito que ele pega na meia e vindo de trás de surpresa, né? Eu acho que ali que é a função dele. E ali, só que daí é um detalhe, né, pelo curso vendo, e você vê também que não é fácil ser treinador, mas estimula-se você ser treinador por quê, cara? Você pega um cara como ele, que também é construtor, por que você não cria o equilíbrio de você ter, às vezes, um lateral direito que não ataque tanto, um volante que não ataque tanto. Faz a outra ala ficar marcando e libera ele, pô. Entende, cara. Mas você tem muita razão nisso. Quando você fala de que você fez o curso de treinador, você quer começar nas categorias de base ou você quer já começar num time menor, num campeonato diferente? Porque eu acho que você vai ser um baita treinador do jeito que eu te conheço, Alex. E eu te daria um conselho. Se você for treinador de categorias de base dois anos, você vai aprender muito. Você vai ensinar. Aí depois você fica um ano de auxiliar. No Corinthians, no Guarani, no São Paulo, aonde for. É um lugar bom. Aí você fica um ano. Aí depois você sai para treinador com... Depois de quatro anos. Você vai ser um baita treinador. A gente nunca tinha conversado disso, né? Mas eu não... Sempre que eu falei ou em entrevista ou em off, eu nunca me vi assumindo algo antes de cinco, seis anos. Entendeu? Além dos cursos, Neto, que já te propiciam você fazer depois dos estágios, as coisas, as trocas de ideia. Eu penso assim, ó. Com todo respeito a todo mundo que começa, seja do jeito que for. Eu quero trabalhar num nível que possa... Então, para eu aprender, seja na base ou auxiliando o profissional durante quatro, cinco anos, em times bons. Porque é lá que você vai ter bons profissionais, boas estruturas, é o nível que você quer trabalhar e tal. Então, é nisso que eu penso. Se for na base, tiver a oportunidade até de auxiliar um bom treinador na base, eu não vejo problema. Eu sei que eu vou ter que passar por esse estágio de uns dois, três, quatro anos ali auxiliando ou assumindo algo na base que você pode errar, se testar e fazer um monte de coisas. É, mas esse eu acho que é o caminho, sim, antes de você... Eu prefiro esse caminho do que começar agora, já terminando os cursos, que ainda vou ter que fazer a licença A e a licença PRO, que eu vou fazer. Isso tudo, por si só, já são dois anos de estudo, né, cara? É o natural, né, Neto? Mas estudar, você trabalhando dentro de um ambiente de futebol é melhor. Já falei com alguns caras que eu joguei junto e contra, até da seleção que a gente fez. Então, que eles estão nesses bons clubes, eu vou passar por esses lugares para justamente criar conteúdo, ficar um tempo vendo como é que é o trabalho, o comportamento... O melhor lugar é a Itália. Escuta o que eu estou te falando. O melhor lugar para aprender na Itália, cara. Se eu tenho falado com o Dida, cara, que depois que ele passou no Inter, é um cara... É impressionante como o futebol brasileiro ainda não absorveu um cara como o Dida, cara. Não. É um cara discreto. O Neto, tudo que ele conquistou... Nossa Senhora! Simples daquele jeito, cara. Pelo amor de Deus. É um cara que poderia estar hoje aí até no Corinthians, no Cruzeiro, os clubes que ele passou, está ajudando muito, né, cara? Então, como ele está no Milan, é o tipo de contato que eu faço para passar ali, passar que seja lá para conhecer o Clóber, passar lá para o Fernandinho para conhecer o próprio Guardiola e aí você vai criando conteúdo e juntando o seu conceito que você tem para daqui a anos você ser top, né? Não tem jeito. É... Pode ter certeza que o seu futuro como treinador ou como... Eu preciso um conselho do seu amigo aqui. Eu acho que você vai ser um baita treinador. É... Então, eu desejo que você consiga tudo. Tudo para que você continue feliz do lado da sua família. Obrigado, Fih. Obrigado por tudo. Porque no momento mais difícil e delicado da minha carreira, eu estava lá em Pirassunungo e desde lá, que era a 6ª Divisão de São Paulo, lá você começou a me enxergar e você me trouxe ensinamentos gigantes. Até quando você foi treinador nosso por quatro meses. Então, tudo eu acabo guardando com muito carinho. Tem coisas que as pessoas não sabem. Não sabem o neto realmente que tem aí dentro. Então, eu também te amo. Fique registrado isso. Gratidão e continência para você. E estou aqui também para o que você precisar. Tá bom. Um beijão para você, filho. Fica com Deus aí. Deus. Vai lá com o papai e vai com a mamãe na roça aí, tá bom? Vamos com o eleitor no caixa agora. Tchau, tchau.